Oi, o que que é avanço celular? Olha, avanço celular é o iPhone 11 Isso, é um avanço celular Como é que é aqui no Brasil? Aqui no Brasil tudo é organizado, meu irmão É tudo organizadinho Tudo tudo aqui é organizado Até o crime é organizado aqui no Brasil Oi, como é que eu consigo viver a opinião das pessoas? É fácil, é simples Fulano não gosta de mim? Vou orar por ele Fulano fala mal da minha roupa? Porque eu sou pobre? Que às vezes não tem nem Dinheiro pra ir pra uma pizzaria? Ah, pois é Não, eu vou orar por ele também Orar por mim, peço até oração Pra situação melhorar, mudar Então é assim Resolve tudo nisso Oração Beleza Faça isso você também Ore Ore Oi, meu amor Você disse o que? Que vai ter que se casar? Meu Deus do céu Com quem? Hã? Comigo? Se não teu pai me mata? Eita, você tá grávida Meu Deus do céu Eu não acredito não Não, depois te conversa direitinho sobre isso Ela tem que se casar comigo Eu quero casar com ela não Eu me enferro na perna Eu quero a gata Eu quero a vida de solteiro Eu quero casar não Sim, irmão Eu entendo Beleza, beleza Olha, mas tem muita Tem muita coisa na Bíblia Que a pessoa lê E interpreta errado Entendeu? Por exemplo O fruto, né? Fala lá Que o fruto do pecado O pessoal fala que é a maçã Né, meu irmão? Mas não é a maçã Eu fui pesquisar a fundo A Bíblia fala E Eva tomou E comeu O fruto Não tá falando qual é o nome da fruta Então a fruta era o que? Era o coco Se ela tomou e comeu É coco, uai Não tem como ser a maçã É o que, homem? Se meia passou aqui é um real Fica quanto pra socar toda? Olha, socar toda dá dois contos O que, rapaz? Tocar toda em mim Deu os contos Que é isso, rapaz? Doido, né? Ah, agora eu vi mesmo Foi molecagem mesmo, hein? Sim, meu filho Pode falar Você quer um conselho do seu papai? Hum... A Eres Arrumou namorada Em dupla ainda Vixe Aí foram duas Ó, é o seguinte Aí tem uma nova Que é muito pobre E a outra é bem mais velha Porém, bastante rica Aí você gosta mais Você tá amando mesmo A nova, né? A novinha, bonitona Pois fica a novinha, bonitona Tá, meu filho? Porque dinheiro não é tudo Fica com quem você realmente ama Tá bom, meu amor? Tá bom, meu filho? Então Ah, o que que tu vai fazer com a velha? A velha Tu faz o seguinte Tu me apresenta Deixa ela pro seu papai, viu? Ah, ô, seu padre Padre, eu acho que eu peguei, ó O que que eu fiz? A minha esposa, minha mulher Deu uns pega nela, sabe? Não, não Não batim, não Outro tipo de pega Ah Quantas vezes? Fala, dez vezes, irmão Dez vezes só hoje Reza Reza Cinquenta Maria Dez Pai Nosso E botar cinquenta conto No gasofilácio Ah, tá Beleza, então Ok, mas peraí Mas o senhor disse que não era pecado Pra que você Já que era com a minha esposa Ah, entendi Mas mentir é, né? Que eu tô mentindo Olha aí, macho Oi, meu amor Você disse o quê? Que vai ter que se casar? Meu Deus do céu Com quem? Hã? Comigo? Senão teu pai me mata? Eita Você tá grávida Meu Deus do céu Eu não acredito, não Não, depois te conversa direitinho Sobre isso Ela tem que se casar comigo Eu quero casar com ela não Eu vou me chamar ferro na perna Eu quero a gata Eu quero a vida de solteiro Eu quero casar não É doido Oi, meu filho Sim Se querer um conselho do seu papai Tá, meu filho Pode falar, então Você arrumou uma namorada Ah, vixe Na mesma noite arrumou outra Agarrou as duas Aí quer saber com qual você fica Qual é a mais rica? Ah, tem uma bem velha Mais velha Que é milionária Aí tem a novinha Que é a gatinha Maior filé Só que muito pobre Não, meu filho Não, meu filho É o seguinte Qual que você gosta mais? Da novinha, né? Então Você Você fica com a novinha A novinha Tá bom? Pobre Não importa Porque o importante é o amor Tá bom? O que meu filho faz com a velha A velha Deixa pro seu papai Deixa pro papai Menino Como é que é aqui no Brasil? Aqui no Brasil Tudo é organizado, meu irmão É tudo organizadinho Tudo Tudo aqui é organizado Até o crime é organizado Aqui no Brasil Oi, meu filho Sim Se querer um conselho do seu papai Tá, meu filho Pode Pode falar, então Você arrumou uma namorada Ah Vixe Na mesma noite arrumou outra Agarrou as duas Aí quer saber com qual você fica Qual é a mais rica? Ah Tem uma bem Bem velha Mais velha Que é milionária Aí tem a novinha Que é a gatinha Maior filé Só que muito pobre Não, meu filho É o seguinte Qual que você gosta mais? Da novinha, né? Então Você Você fica com a novinha A novinha Tá bom? Pobre Não importa Porque o importante é o amor Tá bom? O que que meu filho faz? Faz com a velha A velha Deixa pro seu papai Deixa pro papai Menino Ô padre Eu quero saber se eu peguei ou não Não, é porque eu dei uns pega na minha mulher Não, não Não bati nela não Foi outro tipo de pega Não sabe? Não, não Daquele jeito Ah Não, foi dez vezes Só hoje Mas rapaz Aí eu quero saber se eu peguei ou não Entendeu? Tem de ver Tem de ver, né? Ah Cinquenta Maria Dez pra nós E dá cinquenta Quanto no gasofilácio Mas Peraí, peraí Eu só não falo agora E aquilo não é pecado Porque eu tava com a minha esposa Rapaz Ah Entendi Rapaz Quer dizer que Pecado é mentir, né? Que eu tô mentindo Tá, tá bom Olha aí Macho Sim Seu Pacheco Beleza Quer dizer então que Dos funcionários Eu que tô na trave Aí o senhor vai me tirar Aí eu não preciso nem entrar hoje na empresa Rapaz Só me liga Cinco horas da manhã Em videochamada Pra dizer pra eu não pegar o ônibus E ir pra empresa Porque eu tô dispensado Seu Pacheco é o seguinte, olha Eu tenho umas fotos aqui Muito interessantes, sabe? Muito, muito, muito interessante, ó Vou mostrar aqui pra você Tá vendo ela? Sim Dentro do seu carro Aquela que sua esposa disse Que se pegasse você com ela Era morte na certa E separação E você é muito rico Ela vai ficar com tudo Traição Traição E eu sou testemunha Ah, eu posso ir trabalhar? Beleza